Oi, oi Simmers, tudo bem com vocês? Eu sou a Lorena Simmer e eu estou trazendo mais um vídeo no canal. Bom pessoal, hoje eu trouxe para vocês a decoração da mansão de luxo que tem aqui as medidas aqui no canal, né? A construção dela e hoje eu vim trazer a decoração, tá? Bom pessoal, eu começo dando uma voltinha aqui na área externa, mas vocês já conhecem por fora, né? Porque no vídeo das medidas eu acabei mostrando para vocês aqui a decoração externa, tá? E eu não mudei nada, continuo a mesma coisa na área externa. Bom, são três portas para você ter acesso à casa, mas eu vou começar pela área da cozinha, tá? Que aqui no fundo da casa tem uma varandinha, aí você entra que já é a cozinha. A cozinha é bem grande e vocês vão perceber que os móveis a maioria são brancos e as paredes também, ou é cinza ou é branco. Eu gosto de casa assim, bem clarinha, tá bom pessoal? E a casa é bem grande, então vocês vão ver que tem alguns cômodos que são meio vazios, tá? Por conta do cômodo ser muito grande. Aqui é a sala de jantar. Essa parte eu gostei muito, eu fiz um cantinho ali com uns armários. E eu gostei muito a parte da cozinha, essa casa é um show de detalhes. Agora, seguindo em frente, nós temos um corredor e a porta de entrada principal, tá? É bem básico, não tem nada, tá? É aqui a partinha de fora onde tem os lixos. Seguindo, temos meio que um corredorzinho aqui. A primeira portinha é uma lavanderia, bem pequenininha, bem minúscula mesmo. E aqui nessa outra portinha é um banheiro bem pequenininho. Ela não tem nenhum lugar pra tomar banho, tá? Seguindo, eu fiz uma salinha bem pequena, que é a outra porta onde entra ali, da lateral. Fiz uma salinha bem pequenininha, tá? Parece que ficou uma gracinha. Gostei bastante. Subindo as escadas, nós vamos aqui também para um corredorzinho. E aqui nessa portinha tem um banheirinho. E aqui no fundo é o banheiro da pré-adolescente menina, tá? Porque aqui são dois pré-adolescentes e um casal, tá bom? São quatro pessoas que moram nessa mansão. Aqui nesse quartinho, uma salinha de bagunça com ferramentas e coisas de limpeza pra casa. Mais um corredorzinho. Chegamos nessa área aqui onde tem o computador e o guarda-roupa. Uma área de estudos para as crianças, né? Aí aqui tem uma portinha que vai direto lá fora. E aqui que outra entra nessa salinha aqui, ó. Que eu quis fazer meio que uma área externa dentro da salinha. Uma salinha marinha de cinema. E eu gostei desses tons de verde dessa combinação. Eu adorei. Achei muito bonita essa parte. E subindo novamente. A gente vem pra mais um corredorzinho. E a portinha aqui da direita. A gente vai pra uma sala maiorzinha. Logo em seguida, o quarto do pré-adolescente menino. Do outro lado, mais corredor. E aí vamos para o quarto do casal. Cheio de detalhes e bugs, tá pessoal? Aqui na portinha, vamos para um closet só deles. E na outra portinha dá direto pra um banheiro deles também. Reservado. Então, foi isso o vídeo de hoje, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários os próximos vídeos. O que vocês desejam ver aqui, tá? Que vai me ajudar muito. Não se esqueçam de se inscrever. Deixar o like. Compartilha com os amigos, tá pessoal? Um beijo. E até a próxima.